Quem chegou? Quem chegou? Cadê? Oi! Quem chegou? Quem chegou? Oi, meu amor! Ah! Esse é um presente! Você quer ver um presente? Hã? Um presente? Você trouxe pra você dois presentes! Esse você já ganhou um! Olha a coreografia! Desenrola! Joga de latim! Desenrola! Joga de latim! Tá apanhando, tá lançando e só dá pra pra menos assim! É licitado, pois... Vai fazer sujeira com esse sorvete! Viu? Olha aqui! Você vai fazer sujeira! Não vai não? Então tá bom! Tá gostoso! A Páscoa é amanhã, Gabi! Eu não sei! Eu não aguento ficar com o sol! É muito gostoso! E eu amo! Eu não aguento esperar pra você! Me dá um bombom na creme pra mim! Obrigada! Deixa eu dar um tomela também! Tô! Um bombom pra você! Hum! Você gosta? Obrigado! Tá bom! Só que até